Hoje, celebramos o Dia da Malária nas Américas. Um dia para lembrar que devemos intensificar nossas ações na luta contra essa doença em nossos países. A malária afeta especialmente comunidades em situações vulneráveis, em áreas com acesso limitado aos serviços de saúde. Além disso, tem um impacto desproporcional na saúde das comunidades indígenas e afrodescendentes. Apesar de enfrentarmos desafios significativos na eliminação da malária nas Américas, também temos experiências de sucesso, que nos colocam como uma das regiões que mais progride na eliminação dessa doença em nível global. Algumas dessas experiências de sucesso foram reconhecidas por meio do prêmio Campeões da Malária das Américas. Esse prêmio é concedido a instituições públicas, nacionais ou locais, programas, grupos ou comunidades que se destacaram por ações sustentadas nos últimos anos na eliminação da malária. Isso inclui melhoria do acesso ao diagnóstico e tratamento, participação intersetorial e comunitária na luta contra a malária e ações abrangentes de vigilância e resposta. Essas ações servem como boas práticas que podem inspirar outros países, tomadores de decisão e outros atores envolvidos em eliminar a malária na região das Américas. Convidamos a todas e todos a unir forças contra a malária para alcançar a sua eliminação em nossos países. Convidamos a todos os países.